Música Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. O consumo de flores e plantas ornamentais vem crescendo no Brasil. Esse mercado movimenta aproximadamente 3,8 bilhões de reais. O setor cresce de 12 a 15% acima da média da economia nacional. A região sudeste é a maior produtora seguida do sul e do nordeste do país. E se engana quem pensa que no clima seco do Cerrado, a produção de flores e plantas é pequena. Basta dar uma volta em Brasília para saber que a capital do país é também a capital das flores. variedades típicas do Cerrado e as mais diversas espécies de flores e plantas ornamentais enfeitam não somente a paisagem da cidade, mas os campos de cultivo dos mais de 100 produtores que compõem atualmente o mercado de flores no Distrito Federal. Para falar sobre a produção, o mercado e o poder curativo de flores e plantas no país, eu recebo aqui no estúdio a presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Silvia Van Ruyen. Olá, Silvia. Bem-vinda. Obrigada. Também está conosco a professora de enfermagem da Universidade de Brasília, doutora em Ciências da Saúde e especialista em florais de bar, Moema Borges. É um prazer recebê-la, Moema. Prazer é todo meu. Obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco da produção de flores e plantas no Cerrado. Elas têm o poder de levar emoção e pode ser em qualquer momento. É um produto que em qualquer momento da vida da gente, até da morte da gente, a gente tem flores, né? A pessoa nasce, cresce, tem formaturas, tem aniversários, casamentos. É uma abertura pra trazer um sentimento bom, né? Uma chance de agradar, tocar o coração. Pra enfeitar é pra harmonizar o ambiente. Que a flor, ela capta a energia negativa do ambiente. Ela harmoniza, ela embeleza. O encanto pode acontecer à primeira vista. Aquela coisa de bater o olho e gostar. Eu olho, assim, pra uma flor e eu me sinto melhor. O meu dia melhora. Quando eu ponho na minha casa, minha casa fica mais bonita. A beleza, o perfume e o colorido são algumas das características que ajudam a fazer parte do dia a dia das pessoas. É o caso da minha, que compra flores toda semana. Duas a três vezes por semana. Eu venho aqui porque eu faço arranjos de flores na minha igreja e faço também decorações, pequenas decorações de casamento, faço buquê de noiva. Então, todo sábado ou toda quinta, eu estou aqui no Ceasa. O mercado de flores do Brasil conta com 8 mil produtores em uma área cultivada de 9 mil hectares e oferece 190 mil empregos diretos. São mais de 300 espécies produzidas que vão desde hortências, rosas, copos de leite e orquídeas. Neste mercado de flores em Brasília, conhecemos a produção do Distrito Federal. A capital se destaca por ocupar o terceiro lugar em demanda para outros estados. A produção abastece Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Já as bromélias são exportadas para outros países. A presidente da Associação Brasiliense dos Produtores, que trabalha há 15 anos no mercado de flores, está feliz com o reconhecimento da produção do cerrado. O nosso cerrado brasileiro, ele é capaz de produzir belas flores e é um orgulho, assim, você mostrar que a capital federal do Brasil é hoje um bom local de produção de flores. E na produção do cerrado, as grandes estrelas são as flores tropicais, essas coloridas que podem ser encontradas de várias formas e tamanhos. São mais de 80 variedades plantadas. Para chegar até aqui, pronta para ser vendida, a flor passa por vários processos de produção e pesquisa. Muitas delas demoram até 10 anos para se desenvolverem. Outras são mais rápidas, como o girassol, que leva 55 dias para ser recolhido. Quem passa o dia num ambiente como este, fala das vantagens de trabalhar aqui. Muda, sim. De uma certa forma muda, né? Porque flor, alegria, transforma o ambiente, né? Então muda, sim. Eu adoro trabalhar com flores, acho lindo. Fico muito emocionada quando os clientes entram aqui e fico impressionada e me pergunto se é de verdade, porque as flores tropicais são bem diferentes, né? Então, assim, para mim é um privilégio muito grande trabalhar com flor. Adoro. Ah, me encanta tudo. Eu acho, assim, que é a expressão máxima da natureza. Silvia, por que o mercado de flores está em expansão aqui no nosso país? Olha, na verdade, essa atividade de produção de flores no Brasil é relativamente recente, né? Dentro da história do Brasil, vamos dizer assim. E existe uma demanda crescente. E nós acreditamos que o Brasil hoje, enquanto outros países da Europa gastam mais de 100 reais por pessoa em flores, o Brasil ainda está num patamar muito inferior em torno de 20 reais, mais ou menos, né? Então, a gente acredita que existe uma demanda muito grande. O Brasil é um país com uma população muito grande e o aumento de renda tem um impacto direto. O aumento de renda da população tem um aumento direto no consumo de flores e plantas, né? A gente viu que está muito ligada à emoção. Então, é uma compra de impulso. Então, uma vez que a dona de casa, o consumidor tem aquele contato com a flor, né? Ou com a planta, ele sente aquele impulso de compra, né? Então, se ele tiver condições, tiver uma renda para isso, ele vai consumir flores. Bom, e qual é a região onde a produção é maior? Olha, a maior parte da produção de flores e plantas ornamentais está concentrada no estado de São Paulo. São as regiões ali de Olambra, Atibaia, que são os polos, na verdade, produtores de flores e plantas ornamentais. Depois, nós temos importantes regiões como o Rio Grande do Sul. Nós temos um importante polo produtor no Ceará, principalmente de flores tropicais e de rosas de corte, né? E o Distrito Federal vem se destacando ano a ano também com uma produção crescente. Ainda bem que o Cerrado é um solo fértil para essa produção, não é? É, na verdade, a produção de flores e plantas ornamentais, ela tem uma demanda muito mais por clima, né? E a altitude, e apesar de nós estarmos aqui no Cerrado, nós temos algumas regiões aqui com uma condição climática muito favorável, né? Para a produção tanto de flores tropicais, quanto de flores que demandem um pouquinho mais de temperaturas baixas. Que bom! Agora, Moema, essa questão da magia das flores, ela não acontece só na hora que você olha ou na hora que você presenteia uma pessoa. As flores servem para muito mais coisas, inclusive para tratamento de saúde. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Olha, como a gente viu na matéria, né? As flores mobilizam a emoção do indivíduo, da pessoa, né? E com essa mobilização de emoção, elas abrem, na verdade, portais interiores que fazem com que o indivíduo, com que a pessoa, entre em contato com a sua própria essência, né? Então, a flor, ela vem realmente, quando a gente utiliza ela no sentido de remédio, né? Ela vem, ela proporciona ou favorece a possibilidade da gente entrar em contato com a emoção, ver o que tem por trás disso, porque quando a gente adoece, né? Esse é um paradigma diferente, uma forma diferente de encarar o cuidado ou o tratamento com as flores, porque normalmente, dentro de uma visão biologicista, né? A gente cuida só do corpo, do corpo físico. E com as flores, não. A gente está preocupado também com o corpo emocional e com o corpo mental, ou seja, o pensamento e a emoção que deu origem a determinada doença, tá? Então, o floral, ele vai favorecer a abertura de um portal interior para que o indivíduo tenha contato com essa emoção ou com esse pensamento e com isso possa mudar, tomar consciência, tomar ciência, se empoderar, né? E mudar o seu padrão mental e emocional. Então, ela, na verdade, ela é um grande portal, né? Não só na visão, né? Quando a gente olha a flor, porque ela traz para a gente, mas também quando a gente consegue ingerir essa flor e fazer com que ela haja no nosso corpo energético. Silvia, a gente já cansou de ver por aí algumas flores não tão comuns. Por exemplo, eu já vi rosas azuis. Como é possível se chegar a essas variedades que nós não estamos tão acostumados a ver todos os dias? Olha, é basicamente um trabalho muito longo de melhoramento genético. Onde, dependendo da espécie, é feito o cruzamento da parte feminina à parte masculina. Essas sementes são plantadas, é um número muito grande de sementes. E é feito uma seleção ano a ano. Esse processo, por exemplo, para você obter uma nova variedade de rosas, leva em torno de sete anos. Para você ter uma variedade. E um número de genótipos, que a gente chama, de sementes que são plantadas, extremamente elevado. Então, ao final, eles conseguem, então, selecionar daquele cruzamento que foi feito, muitas vezes uma variedade que possa reunir características estéticas, mas também não é apenas estética que se está olhando. Porque alguém vai ter que adotar esse produto. Então, ele vai ter que ter características também agronômicas interessantes. Então, tem que ter produtividade, porque o produtor quer que essa variedade tenha uma boa produtividade, tem que ter boa resistência à doença. O florista, por exemplo, ele quer que essa rosa tenha menos espinhos, porque ele vai estar lidando, manuseando esse produto. O atacadista, que vai transportar esse produto, vai querer que essa rosa tenha uma transportabilidade melhor. Então, cada elo da cadeia tem uma expectativa diferente. E o trabalho do melhorista é tentar reunir, numa rosa, algo que atenda a todas essas expectativas, inclusive a do consumidor, que é ter um produto bonito, uma rosa bonita, com perfume, e que dure bastante tempo na casa dela. Então, é um trabalho, assim, do nosso ponto de vista, extremamente importante, porque também, se a gente considerar que a rosa é uma compra, a rosa, a compra de flores e plantas é uma compra de impulso. É verdade. Então, o que estimula o consumo é a novidade. Então, toda vez que você tem uma coisa nova, você se sente com aquele desejo de levar para casa, né? De ficar junto, de ficar próximo, de levar para casa, de colocar no escritório, na casa. Então, a novidade é fundamental. E acaba sofrendo influência também de tendências, inclusive da moda. Então, nós temos momentos em que só se vende cor lilás, onde o lilás está em alta, o amarelo está em alta, o rosa está em alta, a cor rosa. Então, também tem essa influência. A gente vai continuar conversando sobre isso, mas agora vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já! Estamos de volta com o Meio Ambiente Porinteiro, que hoje fala sobre a produção, o mercado e o poder curativo de flores e plantas ornamentais no Brasil. Participando do programa, a presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Silvia Van Royen. E a professora de Enfermagem da Universidade de Brasília, doutora em Ciências da Saúde e especialista em Florais de Bá, Moema Borges. Moema, no bloco anterior a gente começou a conversar um pouquinho sobre esses florais de Bá. Como é que esses florais surgiram? Então, eles surgiram na Inglaterra, no século passado, em 1930, e foram descobertos por doutor Eduard Bá. Os florais levam, na verdade, o sobrenome dele. Foi uma coisa muito intuitiva da parte dele, e ele era um médico muito famoso, um bacteriologista, mas ele estava insatisfeito, muito insatisfeito com a maneira como a medicina era conduzida na época. Ele entendia que, para se curar, os indivíduos não deveriam se submeter a dores e é um sofrimento que, normalmente, a gente precisa submeter para poder melhorar um estado de adoecimento. E, com isso, ele teve uma intuição, por isso, assim, o padrão dos florais, não só dos florais de Bá, que foi o primeiro que surgiu na Inglaterra, mas, depois, eles foram, esse mesmo padrão foi sendo investigado em outros, com outras flores, tanto que, hoje, nós temos, no Brasil, os florais de Minas e o próprio floral do Cerrado. Então, a ideia, de uma forma intuitiva, ele foi percebendo o que cada flor era capaz de curar dentro do indivíduo, dentro de uma perspectiva de que, na verdade, o que leva ao adoecimento é um tipo de sentimento, um tipo de emoção que o indivíduo traz consigo. E, por isso, dentro do sistema floral, nós temos florais para o orgulho, para cuidar do orgulho, do medo, do desalento, do desespero, da questão do poder, de querer dominar o outro, ou de se permitir ser dominado pelos outros. Então, na verdade, o que vem, o que importa, é o padrão de personalidade que esse indivíduo apresenta naquele momento. Então, foi assim que surgiu o primeiro sistema floral, que é o floral de Bá, e que, hoje, está essa filosofia, que é uma filosofia, basicamente, energética, está disseminado pelo mundo. E, aqui em Brasília, aqui no Cerrado, com a utilização dos florais do Cerrado. Ah, muito interessante. E, Silvia, essa questão da qualidade das flores é muito importante também. A gente viu na matéria que uma pessoa que trabalha com as flores todos os dias disse que há pessoas que perguntam se as flores são mesmo de verdade. Isso quer dizer, é mais uma demonstração de que o nosso país produz belíssimas flores? E, uma outra pergunta, elas já são exportadas? Olha, o Brasil, hoje, produz flores comparáveis ao padrão internacional. Nós podemos dizer que uma rosa produzida, por exemplo, na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, é comparável a uma rosa colombiana, uma rosa que tenha vindo da Colômbia, tanto pela qualidade dela, como também pela tecnologia que vem sendo adotada no processo de pós-colheita dessa planta. E toda a questão logística, que hoje é construído uma cadeia de frio, para que essa planta, ao ser transportada da produção até o consumidor, ela perca o mínimo possível em termos de qualidade e que ela ainda tenha uma durabilidade quando ela chegar na casa do consumidor. Então, a adoção dessas, tanto essas técnicas que a gente chama de pós-colheita, quanto a adoção de sistemas logísticos que privilegiem a cadeia, que a gente chama a cadeia do frio, isso faz com que hoje você possa comprar uma rosa e ela vai durar um bom tempo na sua casa ainda. Antigamente, a pessoa comprava uma rosa que durava um, dois dias. Essa realidade mudou completamente. Associado a isso, a gente tem um trabalho intenso de melhoramento genético, Então, as novas variedades são variedades com características, além de características estéticas, características técnicas mesmo, de melhor durabilidade, de melhor resistência ao transporte. Porque imagina que a área de produção seja, vamos supor, no estado de São Paulo ou no Ceará. E essa planta, essa flor vai ser transportada pelo Brasil todo hoje. Ela tem que aguentar uma viagem de caminhão de dois, três dias, porque o nosso país tem dimensões continentais. E nesse calor, que é muito grande. Então, a gente tem que assegurar essa condição dela, que é o que vai resultar nessa qualidade final que o consumidor vai encontrar nas lojas. Agora, Moema, a Silvia falou dessa questão da qualidade da flor. Ela influencia, de alguma forma, a produção dos florais? Como é que esses florais são produzidos? Como é que esse extrato é retirado das flores? Olha, é, na verdade, uma forma extremamente simples. O cuidado que tem que se ter é que essa flor seja colhida, né? No momento muito especial, no momento... Aí, Silvia, você pode me ajudar no momento que ela esteja no máximo do seu esplendor, da sua condição na floração. E no horário também especial, no início da manhã, tá? E algumas pessoas, inclusive, pedem que a pessoa que vá fazer essa colheita esteja num estado quase que de graça, né? Que seja muito bem consigo, que eu acho que já é natural, né? Até pelo que a gente pôde ver no VT, de que as pessoas que trabalham com as flores já estão, de uma certa forma, já harmonizadas, né? Então, elas são colhidas, né? No sistema floral de bar, nós temos 38 flores, tá? E 21 delas são produzidas de uma forma extremamente simples. Elas são colhidas, são colocadas num frasco, tipo um pirex, né? De cristal, com água limpa, com água da fonte. E elas são colocadas ali, né? Naquele espaço e ficam ao sol, mais ou menos, durante 30 minutos. Depois disso, essas flores são retiradas e ali, naquela água, estão todas as propriedades curativas daquele floral, tá? Uma outra forma também, e aí são flores, se não me engano, 19 flores do sistema floral, são produzidas pela fervura das flores e de alguns pedaços do próprio caule dela, né? Então, da mesma forma, se extrai depois o resultado dessa fervura, que vai constituir, digamos assim, a tintura mãe, né? Que é o que vai dar origem a muitos e muitos outros frascos, que a gente tem um outro frasquinho, chama-se frasquinho de estoque. E, finalmente, aquele que vai para o consumo diário, que é vendido nas farmácias, geralmente nas farmácias homeopáticas, que faz com que, geralmente, essa prescrição, essas flores, são preparadas para tomada em 30 dias. E agora a gente vai conhecer um pouco do trabalho dos alunos da Universidade de Brasília. Veja só. Tudo surgiu durante uma pesquisa de doutorado numa área rural. Muitos agricultores queimam os talos, as folhas e as flores murchas, o que é proibido por lei e provoca grande impacto ambiental. Para diminuir esses efeitos ao meio ambiente, surgiu a reciclagem das flores, que transformam o que é considerado lixo em produtos como esses. Para chegar a esses produtos, é preciso um longo procedimento que leva cerca de seis horas. O primeiro passo é cortar as flores e os talos. Tudo é triturado nesta máquina e levado para cozinhar por cerca de 20 minutos a meia hora. A mistura passa por um coador. É colocado água e o liquidificador também ajuda a ficar pastoso. Depois vai tudo para um recipiente grande, para ser moldado no formato de papel. Aí é só secar e aplicar no que quiser. Pode ser capa de caderno, caixas, bloquinhos e papel de anotação. Ele cumpriu o papel dele na cadeia produtiva das flores. Ele serviu de arranjos, enfeitos de casamento, adornos diversos e foi descartado. Então, ao invés de virar lixo, elas entram como matéria-prima numa nova cadeia de produção. Esses alunos usam essa técnica nas aulas de arte da Universidade de Brasília. Aqui eles aprendem desde a cadeia produtiva das flores até as formas sustentáveis que as plantas são usadas na nossa rotina. A reutilização do material que muitos acham que vai ser descartado, que não vai ter mais utilização. E a reutilização dele para criar arte mesmo. Não sei mais o material que eu comprei, mas algo que eu fiz. E ele ter toda uma história, desde o agricultor que plantou, ao pessoal que produziu e depois chegar ao trabalho final. Bom saber que as plantas ajudam em muitas coisas, inclusive, são boas para a reciclagem também. Moema, uma outra pergunta com relação aos florais de Bach é que tipo de indicação uma pessoa deve ter antes de escolher tomar um floral. Ou seja, ele precisa se consultar com alguém. Alguém deve prescrever uma receita para essa pessoa? Olha, a ideia inicial do Dr. Bach é que, na verdade, esse floral constitua, acima de tudo, um processo de autoconhecimento. Então, existe sim uma possibilidade da pessoa estudar para que servem as flores, para que serve cada um, a indicação de cada um dos florais. E ela mesma fazer a sua prescrição. Mas a gente entende que nem sempre, em todos os momentos, a gente tem possibilidades de olhar para dentro de si e perceber aquilo que está em desarmonia. Nessa perspectiva, é interessante, sim, que a pessoa possa se consultar com um terapeuta, que vai fazer uma escuta bem detalhada daquilo que está acontecendo com essa pessoa, em que contexto que ela está vivendo, contexto social, contexto familiar, contexto, às vezes, até financeiro dessa pessoa. E dali, observar ou detectar a emoção que está em desequilíbrio e fazer uma indicação mais, digamos, em termos, entre aspas, acertada para essa pessoa. Agora, Silvia, é muito interessante esse trabalho, porque as flores que, de repente, já não serviriam mais para nada, podem ser reaproveitadas para reciclagem, não é? Isso é extremamente importante, porque se a gente pensar, tem um volume de material ali, muito grande, muito rico em fibras. Então, além de as flores trazerem essa satisfação, ou no momento da compra, ou durante o momento que ele está enfeitando a casa, ou num casamento, são plantas com uma quantidade de fibra muito grande, que por isso elas podem ser ainda, depois de tudo isso, de cumprir toda essa função, ainda virar papel reciclado. Porque é muito, dá uma satisfação muito grande a gente saber que, mesmo depois disso, ela ainda continua sendo útil, né? A sociedade. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri